Música Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. O casal que cortou a barriga de uma grávida de 8 meses em São Sebastião do Atumã e retirou o bebê foi apresentado pela polícia. A acusada daria 4 mil reais ao comparsa. O delegado de São Sebastião do Atumã, Claudenor Medeiros, disse que em depoimento, Joelma da Silva, de 22 anos, afirmou ter retirado o bebê da barriga da mãe, Carolina Silva, de 20 anos, porque queria dar um outro filho ao companheiro. A acusada já tem um filho de 5 anos de idade e, segundo a polícia, premeditou o crime. Joelma informou pra mim que havia, há 5 anos, teve um filho e ela presenciou a operação cesariana. E ela disse que, mediante disso, sabia onde era que se realizava o corte da cesariana, da operação cesariana. Um crime premeditado. Sim, um crime premeditado, desde o planejamento lá em Itapiranga até toda a execução. Alexi confessou ter chamado a vítima, que era amiga dele, para uma lanchonete em São Sebastião do Atumã e tê-la sedado. A grávida teve a barriga cortada e o bebê retirado. Ela morreu na hora, por conta da hemorragia. Alexi disse que receberia 4 mil reais para executar o crime, mas afirma que foi Joelma quem cortou a vítima e se diz arrependido. Porque ela cortou e não teve coragem de tirar e eu pensei nele, não pensei mais em dinheiro e nada, eu pensei nele e ela ia deixar ele morrer. Segundo a polícia, o acusado esganou a vítima duas vezes e ela sentiu toda a dor, porque o corte foi feito a sangue frio. Foi aí que o Alexi enforcou ela, entendeu? E foi que ela se apagou. Aí tipo, eu peguei a faca, mas só cozei, mas não cortou a barriga, não foi eu que abri a barriga. Eu sou apenas, quando ele pegou a faca para cortar a barriga da mulher, eu tirei o bebê de dentro, peguei no meu colo e cortei o cordão umbilical. Aí pedi para ele amarrar, peguei o bebê, enrolei no pano e levei para a casa do meu avô. Joelma diz que sentia que o bebê pertencia a ela. Foi tipo como se fosse meu mesmo, entendeu? Tipo de mãe mesmo. Eu sentia a mesma coisa, tipo, estava perdendo o filho meu, entendeu? Caroline Silva deixou três filhos. O bebê já está aos cuidados da avó materna e os acusados foram encaminhados ao centro de detenção provisória aqui na capital. Mais de três toneladas de drogas foram incineradas na manhã de sábado. Os entorpecentes foram apreendidos em operações da Polícia Federal. Os 3.600 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína são apenas uma parte das apreensões feitas pela Polícia Federal este ano. A gente está aproximadamente com nove toneladas apreendidas pela Polícia Federal este ano. Essa é uma parte, a gente depende de autorização judicial para fazer a incineração. Então, nem sempre a gente consegue essas autorizações para incinerar. É periódico. A maioria dos entorpecentes foi apreendida durante as operações nos rios, tanto aqui na capital como no interior do Amazonas. Toda essa droga vem do tráfico internacional e entra no Amazonas pela tríplice fronteira. Segundo a Polícia Federal, o Peru e a Colômbia são apontados como os maiores exportadores. Antes da incineração, foram feitos testes para identificar os tipos das drogas. E um banhista morreu afogado ontem à tarde, depois de se jogar no Rio Negro, na Zona Oeste de Manaus. Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. A vítima foi identificada como Ediclei Fernandes de Lima, seria um morador aqui da área da Compensa, na Zona Oeste da capital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem era um banhista e teria subido em um dos prédios de bombeamento e abastecimento da concessionária de água Manaus Ambiental e pulado no Rio Negro ontem à tarde. Ele desapareceu e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Só que o corpo só foi localizado por volta das 7 horas da noite de ontem. Segundo informações dos moradores aqui da área da Compensa, o Ediclei estava embriagado no momento que se jogou lá da área de bombeamento da concessionária Manaus Ambiental. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Agora a gente vai para Parintins, porque a Polícia Militar apresentou um trio de assaltantes que estava tocando terror na cidade. O repórter Tadeu de Souza está na delegacia do município e tem mais detalhes. Bom dia, Tadeu. Alô, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde há poucos minutos os investigadores da Polícia Civil apresentaram três pessoas. Elas são acusadas de assalto à mão armada aqui na cidade de Parintins. Nós vamos conversar inicialmente com a vítima, que não vai se identificar, teme represália, teme por represálias e não vai se identificar. É um estudante, ele foi assaltado e vai nos contar como isso aconteceu. Foi por volta das 10 horas da noite, eu estava na casa da minha colega fazendo trabalho de aula e aí eu fui abordado por esses dois meliantes que estavam numa bicicleta vermelha, aí eles furtaram o meu celular. Te ameaçaram com alguma coisa, com faca? Com uma faca mesmo. Aí está, portanto, a informação repassada pela vítima e agora vamos conferir mais detalhes desta prisão que aconteceu agora há pouco. Foram presos Renato Xavier da Silva, 20 anos, Ian Silva Prata, 22 anos e Dênis de Souza Feijó, o Brau, 25 anos. O trio, segundo a polícia, é responsável por uma onda de assaltos à mão armada na cidade de Parintins. Eles foram ouvidos nesta manhã e à tarde serão transferidos para a unidade prisional. Da terceira delegacia interativa de Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Mais de 78 mil candidatos se inscreveram no vestibular da UEA e no CISO, Sistema de Ingressos Seriado da Universidade. As provas começaram a ser aplicadas neste domingo. Uma hora antes da abertura dos portões, Ariel já estava em frente à universidade. Ele disputa uma vaga no curso de Ciências Biológicas. O que você acha que vai ser o maior desafio na prova? Acho que interpretação, com certeza. Interpretação, você tem que prestar muita atenção no que o texto te fala, no que os enunciados te dizem, para não tomar uma escolha errada na hora de marcar alternativa. Mais de 78 mil candidatos se inscreveram para disputar 5.700 vagas na capital e no interior. Medicina e Direito são os cursos mais concorridos. Isso não intimidou. Eu abri a mão de tudo, cara, da minha vida social e tudo mais. Não, assim, eu não espero que venham coisas, sei lá, ruins para mim, não. Eu venho com toda a força e vou derrubar meus concorrentes. As provas são realizadas em 41 locais. Ao todo, a UEA oferta 54 cursos. Indígenas também concorrem às vagas. É uma logística enorme. Atendemos hoje nas 61 cidades do interior, além de Manaus. E nós temos aí mais de mil pessoas trabalhando nesse esforço de fazer chegar as provas em tempo, de aplicar as provas no momento correto e de ter um vestibular muito tranquilo em todo o estado do Amazonas. Moça, fechou o portão. Verdade. Não acredito. Você se preparou há muito tempo? Muito. Por que atrasou? Por causa do trânsito. Vim de longe. A Graciane veio de Manicoré. Chegou às 7 da manhã desse domingo à capital. E agora vai tentar de novo ano que vem. As provas vão continuar nessa segunda-feira. E os gabaritos vão ser divulgados às 8 da noite desta terça. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 30 de novembro. E olha, hoje serão aplicadas as provas de conhecimentos específicos e redação. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 12h50. Então não esqueça de levar um documento com foto. E olha, sábado foi dia de estreia na tela da TV em Tempo. É o Art Music, um novo programa com shows musicais, que vai escolher o melhor cantor do Amazonas. Confira. Do lado de fora, toda a estrutura para transmitir o programa ao vivo já estava montada. Um, dois, três. Um, dois, três. Nos bastidores, os candidatos posavam para as fotos e, ao mesmo tempo, eram alvos dos olhares curiosos da plateia, que filmava tudo. Ao todo, são 42 candidatos. Eles foram escolhidos a dedo por meio de um rigoroso processo de seleção, que deu muito trabalho aos jurados. O número de vídeos enviados para o programa passou de 900. Subir nesse palco pode parecer uma tarefa fácil, mas os participantes têm apenas uma música para mostrar o talento e garantir a aprovação dos jurados. No fim de cada programa, só um participante vai ser escolhido. Sinceramente, eu levo muito a sério esse trabalho, porque a música que proporciona tanto emoção para a gente, existe essa possibilidade de a gente se envolver no momento da emoção. Além de Zezinho Correia, os cantores Arlindo Júnior e Ellen Mendonça completam o time de jurados fixos do Art Music. Mas em todas as edições, dois convidados vão compor a banca e ajudar a escolher o vencedor. A jornalista Marcela Rosa foi uma das convidadas para o programa de estreia. Para ela, vai ser difícil decidir entre tantos talentos. O nível é muito alto, vocês vão ver, a partir desse primeiro programa, como são de uma excelência. São cantores maravilhosos e esses nomes têm que brilhar, eles têm que ser ressaltados. O mundo tem que ver essas vozes do Amazonas. O Art Music começou com casa cheia e muita torcida. Dona Albertina estava apreensiva, torcendo pela filha Kézia, que foi a terceira a se apresentar. A senhora acha que ela vai dar show? Ela já está dando show. A Kézia é show. E parece que ela estava adivinhando. Depois de uma interpretação inesquecível da música Love on the Brain, da Rihanna, Kézia foi a vencedora da primeira eliminatória. O Art Music vai ao ar todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, pela TV em Tempo. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, só te lembrando que hoje tem o Agora Festa na Avenida Itaúba, a partir das 6 horas da noite. Mais informações daqui a pouquinho às 10h50 ao vivo no programa Agora, o programa da comunidade, também no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até amanhã. Até amanhã.